Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tem curagem, comecei a falar Toçar, toçar, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego